Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje é para aqueles dias que você está sofrendo com essas infestações de formigas aí na sua casa. Começou o tempo seco e não para, começam aí essas formigas dentro da nossa casa, principalmente dentro da cozinha. Eu coloquei aqui dentro 250 ml de água e vou colocar também uma colher de sopa bem cheia de detergente. O detergente junta aqui com a água sanitária, uma colher de sopa. Então você coloca aí esses ingredientes que eu estou colocando e você ficará livre aí de uma vez por todas dessas formigas. Entra aí também com o álcool, uma colher de sopa. Aqui foi uma colher de sopa de cada, pessoal, uma colher de sopa de detergente, de água sanitária e também de álcool. E é só isso, está pronta aqui a nossa receitinha de um inseticida caseiro para combater aí formigas. Aquelas formiguinhas pequenininhas e também aquelas maiores. Eu peguei um borrifador, é necessário ter um borrifador, porque para aplicar tem que ter um borrifador. Então você arruma aí um borrifador e coloca dentro. Feito isso, eu vou fechar aqui a válvula e já está pronta aqui a nossa inseticida caseiro para combater essas formigas. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. Ainda não é inscrito, já se inscreve, venha fazer parte aqui da nossa comunidade. Não esquece também de ativar o sininho, né? Para receber aí todas as notificações em seu celular. E olha só, pessoal, o quanto de formiga que tem aqui na minha casa. Época de verão, ajunta muita formiga. E essa misturinha, ela vai dar um tapa aqui nessas formigas. Elas vão matar completamente e você vai ficar livre aí dessas formiguinhas invasoras aí da sua casa. Então você vai utilizar essa misturinha borrifando sobre essas formigas, dessa forma. E não tem erro, elas morrem de imediato. Vai por mim, faz aí na sua casa que você ficará de boca aberta com o resultado. Não leva nem um minuto não, para ela morrer. Você colocar, esperar um minuto, não, não, não. Já morre logo quando você aplica. Como vocês estão vendo, estou borrifando aqui e já está morrendo. É inacreditável o poder que essa misturinha ela tem. Porque às vezes você compra um veneno, né? Para combater as formigas e leva até um tempinho. Elas não morrem assim de imediato como aqui no vídeo. Então faz aí na sua casa com ingredientes que você tem aí. Não precisa gastar dinheiro. Pega aí na sua cozinha, na sua dispensa. Junta aí os ingredientes. E faça essa receitinha que você terá um ótimo resultado para combater essas formigas aí de uma vez por toda da sua casa. E olha só a quantidade que sobrou. O que sobrou você guarda para usar depois, tá bom? Que não estraga. E é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Já vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.